Hello galera, hello everybody, bem-vindo ao Português Facin, Facin com Zé Roberto. E no vídeo de hoje, como você pode ver, nós vamos apresentar aí para vocês os 10 conteúdos mais recorrentes nas provas do IBFC, beleza? Muito bem, estão aí os 10 conteúdos mais recorrentes nas provas do IBFC. Português Facin, Facin com Zé Roberto, este que vos fala, beleza? Nós fizemos uma análise aí de 6 provas, foram ao todo 100 questões. E nós vamos apresentar para você hoje, numa contagem regressiva, os conteúdos mais recorrentes. Vamos mostrar do conteúdo menos recorrente para o mais recorrente, até chegar aí do top 10 ao top 1, né? O primeiro conteúdo, o conteúdo mais recorrente nas provas do IBFC, beleza? Então, como já avisei a você aí, foram 6 provas analisadas. Dessas 6 provas são 100 questões de português. E a gente, à medida do que for apresentando o conteúdo, também já vai fazendo um comentário básico aí para você que está estudando, para você se ligar aí nos conteúdos. Esse vídeo é interessante para que você possa focar mais direcionada, para que você possa focar, desculpe, de forma mais direcionada no seu estudo, beleza? Se você tem pouco tempo, o tempo está corrido, às vezes não deu para focar como deveria em todos os conteúdos. Então, aqui você já vai ter uma ideia qual a probabilidade de um assunto cair, né? Eu digo até a certeza de alguns assuntos que com certeza cairão na sua prova. E é interessante que aí você pode focar em um conteúdo que não só vai cair, mas que também aparecerão mais questões relacionadas a esse conceito de conteúdo, beleza? Então, boa sorte, bons estudos, vamos lá! Então, aí, top 10, né? O top 10 das questões, das 100 questões analisadas, né? Quatro questões foram de... Olha aí, gêneros e tipologia textual. Esse é um conteúdo, né, um pouco básico. É claro que você deve dominar um pouco aí alguns gêneros, né? Os mais recorrentes em algumas provas. E eu já adianto para você que nas provas do IBFC, o mais recorrente é a crônica, né? Então, você deve dar uma lida aí no gênero crônica, olhar a linguagem utilizada, né? Como é que os assuntos são abordados. Isso aí são dicas interessantes para que você possa eliminar uma questão de interpretação com mais facilidade, beleza? Dentro da crônica também existem alguns aspectos, né, da tipologia narrativa, né? Existem algumas crônicas que são narrativas. E você aí também já deve se ligar nessa dica para não só conhecer a tipologia narrativa, mas também o gênero crônica, né? Também o gênero conto. Conto, ainda com relação ao IBFC, se sua prova tiver mais de 20 questões, provavelmente você vai ter um texto base inicialmente, uma crônica, e depois da crônica, né, você vai ter aí possivelmente uma charge ou uma teirinha, beleza? Então, se liga aí nesses dois gêneros, nesses quatro gêneros, aliás, né? Conto, crônica, na charge e na teirinha, beleza? Se liga aí na linguagem desses gêneros e nas formas como estes gêneros abordam os conteúdos, beleza? Vamos aí para mais um conteúdo, vamos aí o top 9, né? O nono assunto mais recorrente, beleza? Top 9, uau! Muito bem, das 100 questões analisadas, 5 questões, 5 questões, foram analisadas 6 provas, então já dá quase aí uma questão por prova, né? Então, provavelmente, na sua prova terá uma questão aí com esse conteúdo, né? Que é o quê? Colocação pronominal. Colocação pronominal é um assunto relativamente básico, né? As questões que eu tenho visto, né? Sobre colocação pronominal cobradas pelo IBFC são questões simples, né? Colocação pronominal. A colocação pronominal diz respeito a quê? A posição do verbo, desculpe, a posição do pronome, né? Neste caso aí, o pronome oblíquo, o átono, o pronome oblíquo, o átono, ele pode ocorrer antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo, né? Se ocorrer antes do verbo, a gente diz que ocorreu uma próclise, se ocorrer após o verbo, a gente diz que ocorreu uma ênclise, e se ocorrer no meio do verbo, né? Entre o radical e as desinências, a gente diz que ocorreu uma mesóclise, né? Então, por exemplo, não me deixe, me deixe, primeiro o pronome, depois o verbo, ocorrência de próclise, beije-me, beije-me. Você tem primeiro o verbo e depois o pronome, então ocorreu aí uma ênclise. E você diz, você poderia dizer, beijar-te-ia se pudesse. Então, beijar-te-ia se pudesse. Você tem aí o verbo, o pronome e depois o verbo de novo, ok? Então, aí você tem uma mesóclise, beleza? É fácil, é só entender algumas regras de ocorrência desse assunto, beleza? Vamos aí para o próximo conteúdo, o top 8, beleza? Uou! 8 8 Então, top 8, né? Das 100 questões analisadas, 5 foram dito também. Quase uma questão aí, né? Por prova das 6 provas analisadas, pode-se dizer, quase todas aí, teve uma questão de quê? Uma questão de crase, muito bem. Crase é um assunto também altamente recorrente, né? Que se insere aí dentro, né? Da questão da regência. É sobretudo também uma questão de regência, né? Mas é uma questão específica de regência, né? Desrespeito a quê? Desrespeito a relação entre o verbo e seus complementos, né? Sobretudo, a relação que se estabelece entre o verbo e a preposição. Para que ocorra uma crase, né? Para que ocorra uma crase, você vai ter aí, vai ter que ter um verbo que exija, né? A preposição A e, adiante, uma palavra feminina que seja também antecedida por um artigo A. Então, dica básica, beleza? Não ocorre crase antes, né? De nome masculino, exceto algumas exceções, né? Muito pouco utilizada, né? Muito pouco utilizada e nem antes de verbo, né? Às vezes as pessoas cometem o erro básico, né? De colocar uma crase antes de um verbo, né? Então, se você tiver alguma alternativa lá, né? Se tiver uma crase antes do verbo ou antes de nome masculino, essa alternativa aí, beleza? Já está anulada, beleza? Agora, para entender melhor, esse assunto é fundamental que você reconheça, né? A regência de alguns verbos, porque, às vezes, no dia a dia, nós fazemos uma regência, né? Dentro da fala informal, coloquial, dentro do uso oral da língua, e essa regência não é aceita pela norma curta, né? Como, por exemplo, o verbo assistir, né? Todos nós falamos constantemente, Ah, hoje eu vou assistir o jogo. Olha aí! Você usou o verbo assistir sem a preposição, como se ele fosse um verbo o quê? Um verbo transitivo. E, na realidade, para a norma curta, o verbo assistir, no sentido de presenciar algo, é um verbo transitivo indireto, beleza? Então, quem assiste, assiste a algo. Então, eu assisto ao jogo e assisto a peça teatral. Esse A, a peça teatral, seria aí um A com crase, beleza? Então, vamos aí para o próximo conteúdo aí, o top 7. Top 7, uau! Sete! Sete! É, das 100 questões analisadas também, né? Seis questões aí, na média, né? Uma questão por prova aí, né? Então, acentuação gráfica, então aí, né? Certamente é um conteúdo que vai estar presente na sua prova, beleza? E aí, venhamos e convenhamos, que é um assunto bem básico, né? A gente, desde os nossos primeiros anos escolares, a gente começa a ver sobre isso aí, a situação gráfica. Então, eu recomendo a você a dar uma olhadinha, né? Naquelas regras básicas de acentuação de palavras paroxítonas, palavras oxítonas, palavras proparoxítonas, que você dominará com mais facilidade as regras de acentuação, beleza? Vamos aí para o top 6, né? Então, top 6 das 100 questões analisadas também, 6, 6 foram de quê? Vamos lá? 6 foram de semântica, né? Semântica aí é um assunto um pouco escorregadio, né? Vamos dizer assim, mais difícil de delimitar as ocorrências, porque você pode ter uma questão de semântica exigindo de você o significado de qualquer uma palavra, de qualquer um termo, né? Então, isso aí dificulta um pouco delimitar o assunto. Mas, mesmo assim, a gramática também costuma dar uma abordada naqueles conteúdos que nós chamamos de homonímia, né? Antonímia, sinonímia, né? Então, polissemia. Então, você também aí dá uma olhada aí nesses conteúdos, né? Sinonímia, palavras que têm o mesmo significado. Antonímia, palavras que têm sentido oporto. Homonímia, palavras que são iguais em algum aspecto. Você pode ter as homônimas homógrafas, palavras que têm a mesma escrita, como, por exemplo, colher, né? De colheta e colher, de talher. Então, você tem colher, colher. Mesma escrita, porém, a sonoridade é diferente. Você tem aí um caso de uma palavra homônima, homógrafa. Você pode ter também as palavras homófonas, as palavras que são iguais apenas no som. Como, por exemplo, você tem a palavra sede, né? Sede do verbo ceder, né? Que é escrito com ser. E você tem sede de local, né? Um local de reunião. Então, Maria sempre cede para João. Veja aí, você tem sede do verbo ceder. E você tem a... Os alunos vão se encontrar na sede. Então, sede aí de local. Então, são palavras homófonas, porque têm o mesmo som, mas são palavras que apresentam escritas diferentes, beleza? E você pode ter também uma palavra... Um homônimo perfeito. Qual é um homônimo perfeito? É uma palavra que tem, ao mesmo tempo, o mesmo som e a mesma grafia. Como, por exemplo, grama, né? Grama de peso e grama de vegetação, de planta. Você pode ter, por exemplo, canto, né? Canto de cantar e canto de espaço, de local, né? Então, você tem várias palavras homônimas perfeitas. Palavras que têm o mesmo som e que têm também as mesmas grafias. Boa sorte, bons estudos. Vamos aí para o TOP 5. 5, 4, 3, 2, 1... E aí Obrigado.